Olá! Vamos agora fazer um resumo da aula dos capítulos Redes de Computadores e Tipos de Redes, sintetizando alguns conceitos fundamentais para que possamos prosseguir nossos estudos a partir deste capítulo. Vamos lá? O que são redes? Nesta aula, nós vamos aprender que as redes são um meio para disponibilizar recursos importantes para as comunidades. Sem as redes, teríamos de continuar com práticas diárias a muito abolidas, como buscar água em fontes e manter geradores domésticos de energia, por exemplo. Sendo assim, vamos aproveitar ao máximo os recursos oferecidos pelas redes na área de informática. Podemos definir rede como uma infraestrutura em malha que interliga vários pontos, de modo que um fornecedor de recursos possa transmiti-los até seus consumidores. No caso das redes de computadores, o recurso é a informação. As redes possibilitam que este recurso, disponível em uma máquina, seja distribuído a outros computadores, interligados e com permissão para acessá-lo. O próximo assunto aborda as questões sociais. Muitas pessoas dizem que não saberiam mais viver sem internet por causa das facilidades e da economia de tempo que a rede proporciona. Hoje, não precisamos mais ir ao banco, por exemplo. Por meio da web, podemos conferir nossos extratos bancários e quitar contas. Sequer precisamos andar com dinheiro na carteira. Podemos pagar nossas compras com cartões magnéticos. A liberação do pagamento é feita pela rede da operadora de cartões, através da rede de telefonia ou da internet. Se nos faltassem as redes, como os bancos poderiam nos atender, seria um caos. Porém, do mesmo modo que nos beneficia poderosamente, a rede mundial é eficiente para os mal-intencionados e, portanto, pode também nos prejudicar. Como o acesso é livre, trafega pela internet todo tipo de informação com os mais variados fins e impactos. Por meio da rede, ladrões enviam programas espiões para roubar senhas, hackers espalham vírus que comprometem o funcionamento do computador, entre outras coisas. Há ainda outro aspecto da rede que merece reflexão. O vício pelo digital. Muitas pessoas trocam o convívio social pelo virtual, o que pode acarretar problemas psicológicos tão graves que já existem até centros especializados para tratá-los. O próximo assunto é segurança nas redes. Ainda é grande o número de pessoas que evitam fazer transações bancárias ou trocar informações sigilosas pela internet, pois realmente é perigoso expor-se em uma rede. Entretanto, existem técnicas de proteção que conseguem proporcionar níveis razoáveis de segurança. Estamos falando de antivírus e anti-spywares, para eliminar programas maliciosos. Firewalls, para bloquear o acesso externo ao computador. Métodos de criptografia, para embaralhar o conteúdo da mensagem, impossibilitando sua compreensão por terceiros. E assinatura digital, para assegurar a identidade de sites e pessoas. Vamos conhecer agora os tipos de redes. Pan é uma rede pessoal. É representada por uma rede de um único computador pessoal com outro, ou de um celular com o computador. Esta configuração é chamada de Pan, Personal Area Network, ou rede pessoal. TAN é uma rede pequena. Tiny Area Network, ou pequena rede, como sugere a palavra tiny. Define rede com apenas duas ou três máquinas. LAN é uma rede local. É uma rede com máquinas que se limitam a se conectar entre si no mesmo ambiente. Pode ser uma empresa, instituição ou residência. Esta configuração é conhecida como LAN, Local Area Network, ou rede local. As LANs da figura podem ser de pequeno ou grande porte, dependendo da quantidade de computadores interligados. LAN é uma rede metropolitana, Metropolitan Area Network, ou rede metropolitana. Assim como sugere o nome, tais redes abrangem uma cidade inteira. Pode-se tratar de uma central de telefonia, transmissão de internet via rádio ou cabo, transmissão de TV analógica ou digital, seja por meio de cabos ou micro-ondas, entre outras possibilidades. As MANs podem se ligar a várias LANs que estiverem dentro do seu perímetro, e os computadores dessas redes locais podem ter acesso aos de outras redes locais que estiverem conectados à mesma MAN. CAN, Campus Area Network. São as redes-campos, pouco utilizadas, abrangem área maior do que as cobertas pelas LAN, mas não chegam a compreender uma cidade inteira. São exemplos de CAN, as redes que interligam computadores em um condomínio, um conjunto de prédios, um campus universitário ou em uma área industrial. WAN, redes geograficamente distribuídas. As WAN se espalham por uma região de um estado, por todo o estado, um país ou o mundo todo. São, portanto, redes de longa distância. A internet, cujo acrônimo é WWW, ou World Wide Web, ou Rede Mundial de Computadores, é a maior WAN do planeta. As WAN podem se ligar a várias outras WAN ou LAN, separadas por grande distância. São geralmente implementadas e comercializadas pelas empresas de telefonia, como serviço de telefonia VoIP, Banda Larga, XDSL, MPLS, TVVIP, entre outros. Topologias de redes. O modo como os computadores estão ligados entre si, os equipamentos empregados e a maneira como os dados vão trafegar dentro da rede definem uma topologia. A topologia, portanto, dá uma visão geral de como é ou será uma rede. Esse layout pode se basear nos modelos que descreveremos a seguir. Topologia de barramento, bus. Nesta configuração da figura, todos os micros da rede se ligam uns aos outros como nós de uma corrente ou como uma locomotiva e seus vagões. Esse tipo de ligação é feito geralmente por cabos coaxiais. Simples de implementar, essa rede é, porém, muito suscetível a problemas. Se um de seus nós apresenta defeito, a rede inteira falha. Topologia em anel. Na topologia em anel, cujo layout é mostrado pela figura, as máquinas se ligam em série, assim como na topologia de barramento. Porém, neste caso, o cabo não termina com o resistor. Sua ponta final se liga novamente com a primeira máquina da sequência. Topologia em estrela. Na topologia em estrela, as máquinas se ligam todas em um mesmo dispositivo central, como mostra a figura. O equipamento utilizado, geralmente, é um hub ou um switch que fecha a conexão entre todos os nós da rede. No caso dos hubs, os pacotes que chegam são retransmitidos para todos os nós, enquanto os switches podem analisar os pacotes e gerenciar sua distribuição, enviando-os somente para a máquina de destino. Topologia de barramento em estrela. A figura apresenta a topologia de barramento em estrela, onde dois ou mais hubs que se conectam entre si por meio de uma conexão, cada um com sua própria rede em estrela, combinam as características das disposições em rede e em barramento. Assim, finalizamos esta aula, lembrando que esta apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas. Um abraço e até a próxima!